Fala aí galera, bem vindos para uma pequena laivinha, uma pequena laivinha E vocês lembram daquele vídeo lá que eu mandei vocês, mandassem os dois gostei naquele vídeo que eu fiz atrás? Mas não, não bateu, mas não me liguei pra isso, eu resolvi fazer uma pequena laivinha, galera Mas uma pequena laivinha é sobre... é sobre... Uma das coisas que eu vou dizer sobre aquele desenho de joker, tipo da Masha Russo Então, sabe aquele desenho da Masha Russo? Eu achei muito, muito bom, muito bom E aquele desenho da Masha Russo? É... é... vocês gostaram? Porque eu não vi nenhum gostei Mas vocês não gostaram, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou dar uma pequena pausinha e já volto, tá bom? Galerinha, já voltei Então, como que eu tinha falado, então espero que vocês tenham gostado dessa pequena laivinha, galera Uma pequena laivinha, tá bom galera? Então, já deixe o seu like, 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 like aí, tá bom galera? E já se inscreva no canal, beleza galerinha? Até o próximo vídeo Tchau galerinha Tchau Tchau